Hum Meu Deus Calma gente, vocês estão muito agressivos Eu tinha esquecido que esse pulso era gostoso mano E aí Mano É mais ou menos Há Uau Tem ele Vai Tem ele 1997 Ó Hehehe Deixa pra mim, Rezende Não, pra que gente? Não 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 Vamos lá. Ah, mano. Esse pulso é gostoso demais, velho. Opa, que isso? Você tá perdido aqui, velho? Você tá perdido aqui, velho? Não! Não! Ai! Não! Não! O Dolin caiu... Eu não acredito, velho. 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 Não, 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 não. Ah, velho. Eu não acredito, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.